É porque tava ligado embaixo do outro. Aí, ó, esse azul aí, tem que comprar ele, não dá pra pegar ele. Não dá pra pegar ele? Não, só se compra. Mas eu tenho, ah, eu só tenho cinco dinheiro, não tem como comprar. Só não tem ela mesmo. Ele tá falando pra testar esse daí, ó. Esse daqui, ó, ele tá mostrando o que ele matou. Agora vamos ver se eu acho o outro. Vou fazer uma coisa. Essas coisas aqui são secretas. Mas isso daqui dá pra voltar. Mas aqui também. Então vamos embora. Aqui, ó. Aqui, ó. Sabe o que eu preciso. Vamos lá. Bora ver. Agora vem a câmera que eu tenho que tirar. Hum. Mais uma pedra. 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 O que é o próximo? Próximo é o quê? Não, não, é esse aqui, ó. Sai dessa árvore! Sai! Haha! Chope! Quê? Mas não tá! Próximo é o que a onda. Vou dar o próximo. Não tô mais perfeito, vou dar. Isso aqui... Dá? Não! Tô morrendo! Chope! Isso aqui? Não! Não! Eu podia porque tava muito perfeito. Agora! Hum! Olha! Olha isso! Isso aí é muito longe! Eu posso dar esse salto aqui! Que que estranho! Bicho! Peraí! 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 Ui! Ai, já morreu! Peraí! Que legal! É! 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 Mas aqui é a volta, né? Onde que eu vou seguir? Pra lá? Não! É! É! Mãe! Ah, não quero nem saber. Continuar seguindo. O que é que eu estou fazendo esse troco? Vamos ver. Eu não quero. Vou ver. Aquele cara lá. Não quero nem saber. É uma mulher? Acho que é. É uma mulher. Vou colocar ela. O que será que ela quer? Mas... Aie! O que é isso aí? Nossa, que dá para aumentar. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Aie! Para você ir lá. Nossa! Pode? Pode teleportar. Peguei esse baú. Peguei. Peguei um baú. Ah! Esse daí? Eu não consegui essas coisas. Tem mais um. Vamos teleporte. Não, não. Não, não. Peguei. A próxima coisa é um teleporte. Ah, né? Não. Não tenho dinheiro. Eu vou usar um... Eu não tenho mais dinheiro para ter. Tem várias vezes. Eu fui embora. Qual o outro? A camela. Ah! Peguei. A próxima coisa é para cá. Tá, mas agora eu vou embora. Você se achou? Opa! Opa! É onde? Opa! Aqui! O quê? Opa! 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 Não tem nada para me escrever. Opa! 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 Opa!